Tem viagem chegando e por isso hoje vocês vão acompanhar comigo todos os preparativos para a nossa viagem que começa em Miami mas que na verdade vai passear ali pelas Bahamas, pelo Caribe, porque nós vamos para um cruzeiro e agora é hora de arrumar as malas Eu estou arrumando as malas dessa vez um pouco atrasada para os meus padrões Eu gosto de arrumar a mala com calma, com antecedência, mas eu estou com muito, muito trabalho essas semanas Eu estou aqui agachada porque eu apoiei a câmera e vou aqui começar a pegar os meus tops de ginástica para levar Mas eu estou muito atrasada, então assim, eu preciso fazer essa mala rápido, eu preciso fazer a minha mala, eu preciso fazer a mala da Bia, enfim Aquela baguncinha, mas gente, eu estou tão feliz que a gente vai fazer essa viagem porque eu fui muito feliz nos cruzeiros da Disney que eu já fiz dois, um com a minha família inteira e outro com um itinerário parecido com esse, que eu fui com a minha irmã E gente, a viagem é muito gostosa, ai, estou tão ansiosa, vai ser demais Então vamos lá, vou separar aqui alguns tops de ginástica, sim, eu vou treinar durante a viagem porque é isso, eu treino sempre É assim que eu gosto da minha rotina e tem uma academia maravilhosa nos navios, então eu vou pegar aqui quatro tops Ai, quatro, baixo, baixo Estou meio desfalcada na minha gaveta fitness Tipo, já está tudo lavando, sabe? Meus favoritos não estão aqui, gente Ai, essa daqui eu gosto, vamos ver, tem que ser um azul Vamos levar essa Já comentei com vocês algumas vezes como é que é o meu processo de arrumar a mala, né? Mas aqui, ó, eu estou começando com os fáceis, digamos assim Coisas que não tem muito o que pensar Então roupa de ginástica, pijama, vou pegar lingerie meia Que é coisa que é tipo contar quantos dias e aí colocar ali E aí eu já tenho na cabeça que eu vou precisar pra cada dia de cruzeiro uma roupa de calor Que durante o dia vai estar bem quente, espero eu Mas à noite venta muito no cruzeiro e tem o ar condicionado, então faz um friozinho Então as minhas roupas da parte da noite, elas precisam ter aí um casaco, alguma coisa assim Porque senão eu vou sentir frio Então é comente em mente que eu vou separar as peças E eu vou começar, tipo assim, peças que eu estou amando e quero muito usar E aí eu vou montar o look a partir delas E como sempre, eu gosto de fazer a minha mala montando já os looks daqui Porque aí chegar lá é só pegar e vestir, não tem que ficar pensando Não leva coisa a mais, nem a menos E também nesse espírito, eu gosto de já deixar separada a roupa do voo de volta Porque já fica separado, já deixo lá na mala Aí no dia também que for voltar já, coloco e tá prontinho Então agora já separei aqui algumas coisas Vou continuar e agora eu vou separar esses básicos E aí depois eu vou fazer a necessaire E a necessaire de viagem dessa vez é necessaire em família Eu comecei a fazer isso nas viagens agora que a via tá maior e não precisa de produtos especiais pra neném Essas coisas, né? Que quando é pequenininha precisa E aí é uma função também pensar em tudo, né? Que todo mundo vai precisar Especialmente porque é da Viu, né? Não tem como sair pra correr e comprar alguma coisa Mas passaram muitas horas desde que eu filmei aquele primeiro take pra vocês Já tá de noite Já veio uma revista fotografar aqui em casa Já teve evento na escola da Bia Já jantei Já narrei dois vídeos Obviamente nada de mala Gente, aí agora começou a bater um desespero Porque não temos tempo É isso Então eu vou simplesmente, tipo, otimizar o máximo que eu posso Talvez saiam aí umas roupas meio malucas, mas não tem tempo É isso Tentei separar aqui, ó Roupas de dia, ali roupas pra noite Roupas com maiô Que tem dias que vou usar Mas é isso Só vou Só tô indo Gente, vocês não sabem o que eu fiz Foi ali no armário que ficam nessas séries, né? Pra começar a arrumar E aí tô procurando loucamente Umas que eu uso, tipo, toda viagem Toda viagem Não acho, não acho Ah, vou pegar essas mesmo Vamos comprar essa Aí já comecei a guardar as coisas Aqui tem coisa de, tipo, maiô, né? Então, pra... Gente Na última vez que eu cheguei de viagem Eu tô irritada Porque isso não tá funcionando aqui em casa Na organização Eu preciso organizar melhor os meus acessórios de viagem Às vezes as pessoas usam em todas as viagens Ficam até meio prontas Eu falei, ah, vou deixar elas aqui E aí na próxima viagem tá fácil Quem lembra onde é aqui? Não lembro Não faço ideia Já procurei mil vezes onde eu achei que fosse Não é Corte seco pro dia seguinte Ainda aqui dentro Mas já saí, já voltei As malas estão quase prontas, ó Mala de mão minha Bolsa que eu vou levar no avião Mochila que a Bibi vai levar no avião E aqui temos Malas E tá tudo indo muito bem, eu acho Se tudo continuar dentro do cronograma Eu acho que eu nem vou estressar Tanto quanto eu pensei que eu fosse estressar hoje Temos uns trabalhinhos aí pra fazer ainda à tarde Mas... Muae Eeeh E por isso que já adiantei aqui o pudi E por isso Muae E aí Muae A gente chegou a comida e a coisa que vem na minha cabeça é, será que vai dar? Filha, bota a sua mão em cima da panqueca aí. Gente, B Bistro, em Braco, aqui em Miami. Não, mas assim, não é pouco gostoso, é muito gostoso, tudo que eu provei aqui. Eu só preguei a cama, assim, o meu tá delicioso, o seu tá delicioso, mas aí a linda provou do da Bibi e soltou um palavrão aqui. Tá gostoso mesmo, cara, eu que não gosto, eu acho que vou provar. Peça uma panqueca. É um bolo, mas peça uma panqueca, é enorme, mas gente, maravilhoso. Peça uma panqueca. Gente, eu não sei como aconteceu, mas ao longo do dia, perdi minha voz. A gente tá saindo aqui do hotel, a gente vai jantar. Já vou fazer uma troca numa loja que eu fiz uma compra hoje e amanhã cedo a gente já vai pro navio, que é o que a gente tá mais animado pra fazer. A gente vai jantar num lugar bem gostoso que a gente já conhecia de outra vez aqui e chegando lá eu mostro mais pra vocês. Tchau. 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 O Guia tá vendo ali as fotos da Matilda. Matilda tá bem, filha? Nossa, tá super bem. Tá super bem. Mostra, mostra. Mostra uma foto da Matilda aqui pra galera. A Matilda vem aqui numa bacia cheia de bolinha, ok. É isso, Matilda tá bem. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E no próximo vídeo você vai conhecer todos os detalhes do Disney Dream. Vai com a gente curtir a noite dos piratas e conhecer a ilha privativa da Disney. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até lá!